Uma ótima notícia, gente, uma ótima notícia para aquelas que recebem o Auxílio Brasil. Você que recebe o Auxílio Brasil, você que recebia o Bolsa Família, você que recebia o Auxílio Emergencial, você que recebe o Vale Gás, ou está aguardando para receber o Vale Gás, finalmente uma boa notícia e eu vou compartilhar com vocês aqui no nosso canal sobre esses benefícios que envolvem o Auxílio Brasil, tá bom? Fique comigo neste vídeo, mas você vai prometer para mim, vai ficar até o final, tá bom, gente? Olha, vou até deixar registrado aqui, o dia de hoje, hoje é um domingo, atenção, domingo, dia 26 de junho. Por que eu quero deixar registrado essa data? Porque essa semana, atenção, essa semana é uma semana decisiva para o Auxílio Brasil. É uma semana extremamente importante relacionada ao Auxílio Brasil. E eu preciso muito da sua ajuda durante essa semana. Porque aqui no canal, gente, vou trazer essa boa notícia já já, porque aqui no canal nós estamos desde 2020 batalhando, cobrando o governo, cobrando os deputados, cobrando os senadores em relação aos benefícios sociais. Estivemos juntos na prorrogação do Auxílio Emergencial, quando muitos falavam, Roberto, pare de falar, eu não posso parar de falar da prorrogação, porque as pessoas precisam da prorrogação. E aconteceu a prorrogação do Auxílio Emergencial na época. Quando saiu o Auxílio Brasil, que os R$ 400,00 era só em 2022, nós cobramos do governo, lutamos aqui no canal, junto com outros canais, para que os deputados, os senadores, votassem a favor do Auxílio Permanente de R$ 400,00. E assim aconteceu. Nós estamos agora em 2000, chegando em 2023, e o Auxílio Brasil de R$ 400,00 já é uma realidade. O Auxílio Brasil se tornou permanente em R$ 400,00. Isso não iria acontecer em 2023. Então, gente, nós não podemos desistir. Temos que continuar cobrando, continuar lutando. Se você está comigo, deixe o seu comentário aqui. Hashtag vamos juntos. Hashtag vamos juntos. Deixe aqui nos comentários para mim. Vamos batalhar, vamos continuar. Não desista não, tá bom? Deixe o seu comentário aqui, o seu desabafo para o Bolsonaro, o seu desabafo para o Lula, Ciro Gomes, André Janones. E quem você vai votar? Manda um recado para ele aqui, olha, por que você vai votar nele e o que você vai cobrar dele. Deixe aqui nos comentários para mim, por favor. Então, nós somos um dos poucos canais que cobramos insistentemente uma posição do governo. E agora, gente, eu tenho uma ótima notícia. Essa semana é uma semana importante. O Bolsonaro já se posicionou, já se manifestou a favor do aumento do Auxílio Brasil, pelo menos até dezembro, em R$ 200,00. É pouco, é pouco, mas vai ajudar bastante a população esse ajuste, esse aumento do Auxílio Brasil até dezembro. O Bolsonaro já se posicionou também em R$ 1.000,00 para os caminhoneiros, um PIX de R$ 1.000,00. E pagamento do Auxílio Gás todos os meses. Todos os meses pagamento do Auxílio Gás. E essa votação, esse pacote vai ser analisado durante essa semana. Lá para terça ou quarta-feira é a programação. Então nós vamos estar juntos, porque deve acontecer sim esse reajuste. Eu quero contar com você. Vamos transmitir aqui. Vamos para cima. Não vamos desistir. Paz, vida, saúde, prosperidade. Desculpe a voz ainda. Não está 100%, mas eu tinha que trazer essa mensagem para você e pedir a sua ajuda, tá bom? Me ajuda aí. Se inscreva no canal. Deixe os seus comentários. Esmaga o dedo no like. Estamos juntos essa semana para cobrar o governo deste aumento, para cobrar o Congresso deste aumento do Auxílio Brasil. Tchau.